A Universidade da Lusófona organizou a TechWeb 2009. A iniciativa trouxe à Universidade várias demonstrações de tecnologias e um concurso de programação. Representantes da MindSource, Novell e da Lógica apresentaram a empresa aos profissionais do futuro. O evento serviu ainda para a assinatura de um protocolo entre a Lusófona e a Novell. Este protocolo irá permitir a colaboração entre as duas instituições, de forma a que os finalistas possam estrangear na empresa.